O curso de empreendedorismo e desenvolvimento para a juventude rural coordenado pela EMATERASCAR precisou ser interrompido em algumas regiões afetadas pelas enchentes. Na região norte e noroeste, os jovens seguem com as atividades. As enchentes que atingem o Rio Grande do Sul há mais de um mês fizeram a EMATERASCAR interromper a agenda de cursos de empreendedorismo e desenvolvimento para a juventude rural nas regiões de Porto Alegre e de Pelotas, no sul do estado. Somente nas regiões menos afetadas pelas chuvas, o curso para os jovens rurais segue com o calendário previsto. O meu pai lá atrás pensou em diversificar a propriedade para conseguir se manter lá e para eu também permanecer na propriedade, ter uma atrativa a mais para ficar lá na propriedade. Então aqui é a nossa casa, aqui tem a horta aí do lado da casa, aqui eu não consegui copiar todas as flores da mãe porque ia faltar o cartaz aqui. Aí aqui, ano passado, a nossa horta era aqui, aí a gente começou a pensar em fazer estufas de uva de mesa, mas a gente pensou em fazer, nós mesmos, com a nossa mão de obra, para baratir os custos. Então a gente fez primeiro essas três estufas aqui ano passado para aprender como fazia, né? Onde que a gente podia ir, era ali. Na região de Ijuí, o curso de Empreendedorismo e Desenvolvimento para a Juventude Rural levou os jovens até propriedades que produzem leite no município de Condor. Na propriedade da família Pfeiffer, vencedora do Prêmio Referência Leiteira na categoria Produtividade da Terra, no ano de 2022, a produtora de leite, Delsip Pfeiffer, controla custos e receitas da atividade. O marido dela, Dair, trabalha na produção de leite e o filho do casal, Wesley, cuida das terneiras, confinadas em um berçário com amamentador automático. Estamos aqui na propriedade da família Pfeiffer, onde está recebendo os jovens do nosso curso de empreendedorismo. E essa família tem uma característica muito especial, porque aqui tem três gerações que estão convivendo e acontece, então, na prática, a sucessão rural. E um dos pontos fortes é a produção de leite, uma atividade da bobinocultura de leite, uma produção em sistema confinado. E estão mostrando hoje para os nossos jovens, então, a questão da gestão, a amamentação da terneira, que é de forma automatizada, e toda a evolução que essa família vem apresentando desde 1996. Então, está sendo um dia, apesar da chuva, bem proveitoso, que os nossos jovens estão praticando algumas coisas e trocando experiências com a família Pfeiffer.